Forrozão, doce e chamego, o chamegado mais gostoso do forró, composição do meu padrão, o Enio Fernandes E aí galerinha, passando aqui pra deixar meus parabéns, aí o forrozão do chamego Completando 15 anos de vida, casa que me recebeu muito bem Valeu meu patrão Jordão Bezerra, aquele abraço, ela quer se reparar, mas eu não quero não É melhor ser curno que pagar pensão, alô, parabéns E aí doce e chamego, passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra vocês Dizer que pra mim foi um prazer fazer parte dessa grande família, que essa família continue crescendo E que Jesus sempre abençoe e que o sucesso continue aí pelo Brasil afora Beijo, feliz aniversário Salve, salve galera, aqui quem vos fala é Emmanuel Estou passando aqui rapidinho para parabenizar a forrozão do chamego por mais um ano de sua existência Essa galera massa aí que tive o prazer de fazer parte Durante muito tempo toquei teclado, cantei Tempo bom, de grandes amizades, com certeza guardarei o peito pra sempre Época de boas músicas Tipo essa aqui que cantei muito com vocês aí Fala pra mim Vocês são os caras E é isso, doce e chamego sempre fará parte da minha vida Significou muito pra mim Desejo muitos anos de sucesso Que venha muitos e muitos anos de estrada, de vitória E é isso, aquele abraço, valeu! E aí meus amores, eu sou a Alane Nunes E hoje vim aqui parabenizar essa banda maravilhosa pelos seus 15 anos Doce e chamego na qual eu já fiz parte Foi minha primeira banda E eu tenho muito orgulho E quero desejar todo o sucesso do mundo, pra todo mundo São 15 anos, não são 15 dias E que Deus possa abençoar cada vez mais a todo mundo que hoje faz parte E um beijo tão especial pra vocês, viu? Minha turma boa, que gosta de forró Tô passando aqui pra parabenizar a banda Porrozão, doce e chamego Pelos seus 15 anos de carreira Seus 15 anos no cenário musical Agradecer ao meu padrão Jordão Produções E dizer que pra mim é um orgulho fazer parte dessa banda Fazer parte dessa história Vamos juntos Nunca mais você vai me ver chorar Nunca mais você vai me ver sofrer Eu sei que posso até me machucar Mas eu prometo que eu vou te esquecer Rosão, doce e chamego, parabéns Olá pessoal, eu sou o Jordão Mizerro Diretor-presidente da banda Doce e Chamego E venham aqui felicita-la pelos 15 anos de estrada Muito sucesso durante esses 15 anos Muita luta, muita conquista Cinco CDs gravados Um DVD Temos aí ao longo da história Graças a Deus as cidades onde nós passamos Nós temos agradado Quero agradecer de modo especial Todos os componentes, os músicos Os cantores que passaram por Doce e Chamego E os que estão hoje Nosso muito obrigado Vocês fazem parte da história do Doce e Chamego A banda Doce e Chamego O chamegado mais gostoso do forró Meus parabéns Tchau, tchau, tchau Tchau! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau